Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Como identificar e tratar a meningite bacteriana? Olá pessoal, tudo bem? A meningite bacteriana é a infecção que provoca a inflamação do tecido que envolve o cérebro e a medula, causada por uma bactéria como Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis ou Haemophilus influenzae, por exemplo. Geralmente a meningite bacteriana é uma situação grave que pode colocar em risco a vida da pessoa, caso não seja tratada adequadamente. Apesar disso, a meningite bacteriana tem cura, mas a pessoa deve ser levada para o hospital assim que os primeiros sintomas apareçam para receber o tratamento adequado. Sintomas de meningite bacteriana O tempo de incubação da bactéria geralmente é de 4 dias até que a pessoa comece a apresentar os primeiros sintomas de meningite, que podem ser Além destes, os sintomas de meningite no bebê podem incluir irritabilidade, choro forte e convulsões, e moleira dura e tensa. O médico pode chegar ao diagnóstico da meningite bacteriana após observar os sintomas apresentados. E o exame Liquor, Cefalo-Hackdiano. O antibiograma realizado através do Liquor é importante para identificar o tipo de bactéria que está causando meningite, porque existem antibióticos mais indicados para cada tipo de bactéria. Contágio da meningite bacteriana O contágio da meningite bacteriana acontece através do contato com gotículas de saliva do indivíduo. Por isso, o paciente com meningite deve utilizar uma máscara facial vendida na farmácia e evitar tossir, espirrar ou falar muito próximo de indivíduos saudáveis. No entanto, a prevenção da meningite bacteriana pode ser feita com a vacina para meningite, que deve ser tomada por crianças com 2, 4 e 6 meses de idade. Além do contágio de uma pessoa para outra, a meningite pode ocorrer se o bebê for infectado por estreptococos transmitido pela mãe na hora do parto, mesmo que ela não tenha sintomas. Sequelas da meningite bacteriana As sequelas da meningite bacteriana incluem alterações cerebrais, surdez, paralisia motora, epilepsia, dificuldade na aprendizagem. Normalmente, as sequelas da meningite bacteriana surgem quando o tratamento não é feito de forma adequada, especialmente em indivíduos com mais de 50 anos ou crianças. Tratamento para meningite bacteriana O tratamento para meningite bacteriana deve ser feito no hospital com a injeção de antibióticos, mas a pessoa pode ficar internada em isolamento nas primeiras 24 horas, após iniciar a toma de antibióticos. E pode voltar para casa após 14 ou 28 dias, quando ficar curada. Então, pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar. Compartilhe com seus amigos essa informação. E quem não for inscrito no canal ainda, gente, se inscreva, que eu vou ficar muito feliz. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho